Maria C.B. Oi meu amor, tudo bem? Como você está se sentindo? Eu ouvi você chorando. Ah, você não está conseguindo dormir? É saudade dos seus pais, da sua avó. Entendo? Olha, mas está na hora de você dormir. Amanhã você tem um dia muito, muito tarefado, cheio de coisas, coisas e atividades da sua escolinha para você fazer. Me fala como que eu posso te ajudar a dormir mais rápido. É, você está com sede? Sede, sede. Como eu já te conheço muito bem, eu trouxe a sua garrafa. É, aquela que lembra a mamadeira, porque te ajuda a pegar no sono. Pegar no sono, pegar no sono. Aqui, olha, eu vou deixar bem do ladinho da sua cama. Se você sentir sede, é só dar uns golinhos. E você, principalmente, que tem probleminha com o soluço, soluço, soluço. Uma garrafa d'água pertinho vai te ajudar, lembra? Toma três golinhos e respira fundo. E tchau, soluço, tchau, soluço, tchau, soluço, tchau, tchau, tchau. Então, eu vou deixar aqui, ok? Você quer que eu faça carinho no seu cabelo? Que tal eu fazer carinho no seu cabelo? E ler uma história, ler um poema, algum conto pra você que eu sei que você adora? O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Pode ser, então. Ok. Eu trouxe um livro, um livro que eu acho que talvez você goste. Felipe Rocha, o nome do livro é Todas as Flores que eu não te enviei. E é um livro de poeminhas diversos. Todas as flores que não te veem trata de sentimentos, inclusive aqueles que lutam para esconder. Mas que estão ali esperando o momento exato para serem libertados. A inspiração dos poemas de Felipe Rocha chega através da sensibilidade, da imaginação e da percepção de tudo que está ao seu redor. Tudo que está ao seu redor, tudo que está ao seu redor. Então, que tal você deitar a sua cabecinha no travesseiro? Fechar os seus olhinhos e se concentrar no que eu falei para você. Tentar excluir todas as outras coisas e ansiedades. Eu sei que você está muito ansioso para o dia de amanhã. É um dia muito divertido, mas é amanhã. Agora você precisa dormir para estar muito, 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 muito bem descansado. Para amanhã ter energia. Senão você não vai conseguir fazer nada. Pelo menos não direito, porque você vai estar caindo de sono. Caindo de sono. Eu vou abrir em uma página qualquer. Me fala um número de 1 a 10. 5. Fala para eu parar. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá. Se você soubesse como é incrível. Não se preocuparia com outras pessoas. Fugindo de enrolações e de joguinhos. Confesso que você é incrível. Você é incrível. Não se preocupe com o que vão pensar sobre nós ou se há outras garotas. Relaxe e deixa eu te contar. Se soubesse como é gostoso ouvir o som das sorrisadas escandalosas e ir junto com você iria ainda mais salto. E os meus sorrisos não são forçados, já que você me traz motivos de sobra para exibir-los. Se soubesse como eu acho você linda mesmo após acordar com cara amassada e olhos pequenos. Não correria para o banheiro para lavar o rosto antes de me dar um beijo de bom dia. Se soubesse como adoro ouvir você cantar em inglês mesmo sem entender nada, continuaria cantando sem ter vergonha quando chegasse perto. Se soubesse que neste mundo cheio de acasos nunca encontrei um lugar tão aconchegante como seu colo, me faria ficar para sempre mergulhado. mergulhado, mergulhado em você. Meu amor, se soubesse o tamanho dos sentimentos que eu sinto por você, jamais, jamais, jamais iria se preocupar com aquilo que senti por tantas outras, tantas outras. Aí tem este daqui, que é uma página branca e uma página preta. Meu cachorro, na verdade o seu cachorro está tendo um pesadelo, porque ele está fazendo... já é hora de colorir a sua vida e colocar pontos finais nessas memórias que impedem você de seguir em frente a uma imensidão de novas experiências te esperando. Vai ser feliz, vai ser feliz. Vamos ler outro. Fala para eu parar. Ok. Qualquer pessoa pode te dar flores, mas encontrar alguém que te faça florescer as que estavam mortas dentro de ti é muito, muito diferente. Com o tempo você descobre que não precisa sentir borboletas no estômago. Precisa apenas se sentir tranquilo. 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 Ally e nem te respeitam. O que você abre? O problema nunca foi ser intenso como um furacão. Mas se apaixonar por pessoas que possuem sentimentos de parcela. Agora, você não deve estar entendendo bem a importância e o peso desses poemas para a sua vida. Porque você é muito, muito, muito novinho. Mas, mais pra frente Se você se lembrar Você vai saber o peso Foi covarde quem fugiu ao seu deparar Com os seus primeiros espinhos E não ficou pra te ver florecer Sabe quando você desanima E começa a acreditar que tudo está acabado Esse é exatamente o melhor momento para recomeçar Recomece, 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 recomece 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 Pode levar um tempo Mas o tempo vai levar tudo O que não te traz paz Quando vocês estiverem Em meio a escuridão Lembre-se de que você De que Deus é os Tenho beijado mais garrafas do que pessoas E sinceramente Uma ressaca dói menos que desamor Você não sabe o que é ressaca Olha Vou ler só mais este Você sabe que uma pessoa é boa Quando ela te trata bem Até quando não precisa de você Este livro Você não vai entender muito bem Porque você não passou por uma das luzes amorosas Eu espero Nem nada do tipo Nem se apaixonou Mas ele é lindo Lindo, lindo, lindo E como você ainda não dormiu Eu vou te contar uma história Uma história bem clichê De contos de fada Então Qual você quer? Olha as que eu usei de cor É Péu dormecida Cinderela Branca de neve Chapeuzinho vermelho Ok Ok Vou contar então Chapeuzinho vermelho Enquanto eu faço carinho No seu cabelo Era uma vez Uma garotinha Que adorava Adorava passear Passear na floresta Um certo dia Sua querida mãe Recebeu um telefonema De sua avó Que estava muito doente Então Ela preparou Uma cesta cheia De doces e coloseimas Para que sua filha Levasse até sua avózinha E ela disse Filha Também conhecida Como Chapeuzinho vermelho Chapeuzinho vermelho Leve essa cesta De doces Para sua avó Que está muito Muito doentinha E a boa menina Imediatamente Foi pegar O seu casaco Vermelho Feito pela sua avózinha Para lhe entregar A cesta de doces Sua mãe falou Chapeuzinho Vá pelo caminho Cumprido Caminho mais longo Que é bem Mais seguro Mas como Chapeuzinho Já era acostumado A brincar na floresta Pensou que não teria problema Se ela cortasse caminho Pelo caminho Do bosque Do bosque Do bosque Porque ela achava Que nada De mal Poderia acontecer A ela Se ela fosse correndo Correndo Bem rápido Bem rápido Bem rápido Mas enquanto ela passava Avistou um lobo Um lobo E ele disse Olá boa menina De Chapeuzinho Vermelho Para onde você vai? Para onde você vai? E ela disse Perdão seu lobo Mas eu não tenho Não tenho permissão Para falar com estranhos E ele disse Eu não sou estranho Eu sou seu amigo E ela disse Pois bem Muito bobinha Respondeu a pergunta Do lobo Eu vou para a casa Da minha avó Levar essa cesta De colasemas Porque ela está Muito doente E o lobo Disse Boa viagem Então Tome cuidado Porque existem Lobos malvados Não existem Só bonzinhos Como eu Então Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado E a Chapeuzinho Continua o seu caminho Pela estrada Da fora Eu vou Bem sozinha Levar esses doces Para Vou Fofazinha A estrada É longa O caminho É deserto E existe um lobo Bonzinho Que mora aqui Por perto Eu acho que você Finalmente Dormiu Ai que gracinha Parece um anjinho Dormindo Um anjinho Um anjinho Boa noite Tenha bons sonhos E até amanhã Eu não vou estar aqui de manhã Quando você acordar Mas eu sempre vou estar voltando Se os seus pais não me demitirem Obviamente Enquanto você dorme Eu vou colocar uma mensagem Na sua cabeça Assim que você acordar Se inscreva no meu canal Do Youtube No dia ASMR E no secundário Que eu vou estar gravando vlogs Para vocês E conteúdos diversos Eu tenho certeza Que você vai gostar Tenho certeza Tão certeza O card está aqui E o link está na descrição Tchau Ah Me sigam no Instagram E no TikTok também Beijos Tchau 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 Tenha bons sonhos Tchau 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 Tico, 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 tico.